Olá, leitores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bahia Notícias. E dessa vez, nossa pauta é novamente o Novembro Negro. Oi, gente! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o cirurgião dentista, PhD em Medicina e Saúde, Arthur Lima, que também é cofundador da empresa Afro Saúde. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele sobre a saúde para pessoas pretas, atendimento especializado, como é que isso funciona e qual a importância da gente falar sobre esse tema. Obrigado pelo convite. Não sou PhD ainda, estou estudando para isso, tá? Daqui a quatro anos, comecei agora. Inclusive, a temática do meu doutorado é sobre saúde da população negra e doença falsiforme. Então, tem muita coisa aí ainda para rolar e acontecer. Mas é sempre bom ter roxinhos conhecidos e amigáveis para falar sobre saúde da população negra. Que bom! Bom, a nossa primeira pergunta é justamente relacionada a... A que se devem os números que apontam que a população negra tem os piores índices de saúde do Brasil? A gente está levando em conta que o Brasil tem acesso ao SUS, né? Que é a saúde gratuita e que ajuda muitas pessoas em vulnerabilidade social. Então, eu imagino que se a situação é difícil aqui, onde a gente tem esse acesso, deve ser ainda mais difícil em países que não têm esse sistema. Eu queria saber a que se deve esse problema. É... Isso se dá muito ao processo histórico do Brasil, né? Quando eu estava vindo para cá, eu estava escutando um podcast chamado... É o projeto querido, que é Tiago Rogério. Sim. Então, tem um episódio que é especificamente sobre saúde. E o título do episódio é Salve-se Quem Puder. E começa com a fala da Juliana Werneck, dizendo que antes do SUS, literalmente a saúde para a população, principalmente para as pessoas negras, era Salve-se Quem Puder, porque a gente não tinha um sistema de saúde. Então, quando a escravização de pessoas negras acabou, acabou, entre aspas, foram pessoas que estavam ausentes de direitos, de possibilidade de trabalho, de emprego, renda, várias coisas. Vários direitos básicos, né? Então, como é que a gente garante a saúde nesse sentido? Se você não tem dinheiro, que lá naquela época precisava pagar, se ainda tinha as questões raciais, mesmo com a escravização ter terminado, o SUS só começou a existir no final dos anos 80, que foi a partir de uma luta popular. Porque a população brasileira entendeu que precisava existir um sistema de saúde que pudesse cobrir todas as pessoas. E a maioria, a massa populacional, é de pessoas negras. Então, esse reflexo hoje que a gente tem dos piores índices, sejam de doenças infecciosas, se a gente analisar a pandemia, principalmente, né? Morte na pandemia, os casos. Tem gente que falava o discurso de que a pandemia não escolhia vítima, sendo que não era bem assim. E olha, doenças crônicas, hipertensão, diabetes, doenças que estão também ligadas com o modo de vida, com dieta, com oportunidade de acesso ao próprio tratamento, né? Porque aí você tem as pessoas negras com as maiores complicações dessas doenças, não é só a pressão alta, não é só o diabetes, mas são as complicações que vêm. As complicações na visão, pé diabético, a ferida. Quantas pessoas negras você já não viu? Idosas com aquele pé escuro ou com o pé enfaixado. É a complicação de diabetes. Então, o reflexo da saúde hoje é muito da história que o Brasil viveu. E aí é muito difícil conseguir colocar essa balança no lugar, mesmo o SUS tendo uma política de saúde da população negra, que fala sobre a importância de registros de raça cor pelos atendimentos, a importância do combate à discriminação na saúde, que às vezes não é somente a dificuldade de acessar o serviço. Às vezes são as discriminações que são sofridas dentro dos serviços, seja um posto de saúde na atenção básica, ou numa UPA, ou o que a gente chama na saúde de média alta complexidade em hospitais. Então, acaba se traduzindo nesse cenário. Assim, você acha que isso tem um pouco a ver com a falta de informação e comunicação? Porque a gente estava conversando mais cedo sobre a pesquisa, né? Que disse que nós temos os piores índices. E nessa pesquisa tinha uma fala que o homem dizia, abre aspas, homem não, né? Ornelas, o nome dele. Abre aspas. Pessoas brancas em geral têm mais chance de ter câncer de pele. E a gente fala o tempo todo que tem que usar filtro solar. E fazemos o dezembro laranja. E aí, o que ele queria dizer é que a gente fala mais sobre doenças que estão mais prováveis de acometer pessoas brancas, ou existe talvez a mesma páreo a páreo entre pessoas brancas e pessoas negras, do que doenças como anemia falciforme, que é mais presente entre o nosso povo. Tem toda a questão racial do Brasil também, né? E aí, se você observar tudo o que diz respeito à saúde, acho que, aos poucos, isso vem mudando, né? A forma de comunicar tudo o que diz respeito à saúde, mas a informação não chega na ponta. Você realmente acha que no verãozão de Salvador, a grande massa populacional está preocupada em passar o projetor solar? Ou as pessoas que trabalham todos os dias, mas tem a segunda-feira de folga e vai para a praia? Vai querer se bronzear! Entendeu? Então, como é que a informação chega nesse lugar? Aí eu volto de novo para a pandemia. Como é que a informação chegava para as pessoas, onde a internet, tem lugar que a internet não pega, se a gente pensar em grandes comunidades, que a internet é ruim, que a informação chega muito distorcida, nem sempre a televisão, nem sempre a televisão é o primeiro veículo que a pessoa utiliza para consumir a informação. Às vezes é o grupo de WhatsApp, então a informação chega distorcida no grupo de WhatsApp, porque chega no áudio. Ou é o boca a boca. Então, muitas questões de saúde não chegam na grande massa, porque as estratégias que o sistema de saúde como um todo, seja público, vamos falar aqui, pensando em gestão municipal ou gestão estadual, não faz com que a informação chegue. Não faz sentido, por exemplo, isso foi uma discussão bem presente na internet, que a divulgação sobre o calendário de vacinação de Covid sempre era um post na rede social. Mas será que todo mundo está na rede social, no Instagram, para saber onde é que vai ter a vacina e qual dose é tal posto? E aí a gente via na televisão gente que era para tomar a primeira dose em um lugar que era de segunda dose, porque só descobriu porque tinha o papel pregado na parede, mas precisou, provavelmente, perder um dia de trabalho para ir ao posto, pegar a fila para ver o papel colado na parede que não era ali, que era em outro lugar. E aí a pessoa não vai para outro posto, que às vezes é distante, porque já perdeu um dia de trabalho ou chegou atrasado e precisa voltar. E acaba aquela pessoa deixando de se vacinar porque aquele era o único dia de trabalho que ela poderia perder para tomar a vacina. E aí volta agora, a gente chega agora meses depois de vacinação, pessoas com a bivalente, que não foram tomar a bivalente. Então essa pode ser uma das causas. A dificuldade é que a informação chega. E a grande massa populacional, de novo, é de pessoas pretas, né? Então, quais são as estratégias que são utilizadas para que a informação chegue? E aí, de novo, esse podcast do Projeto Querino, tem a frase da Conceição Evariste, que eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. E que a essência do SUS veio dessa combinação nossa de, olha, precisa ter um sistema de saúde para a gente. E aí a gente fica pensando se agora, século XXI, 2023, se essas não são as estratégias que eles estão combinando, né? de genocídio da população negra. E é interessante quando a gente mescla esses dois pontos de vista, o primeiro que você citou, sobre a questão de que o SUS, ele tem por volta de 40 anos, aí, ou talvez menos. No final dos anos 80, né? É, ou talvez menos. Quase 40. Quase 40 anos. E nós estamos lidando com um processo muito difícil de comunicação, de como se comunicar com essas comunidades negras, com essas pessoas. E quando a gente une esses dois fatos, a gente percebe a importância da disseminação da informação e a importância do aprimoramento do SUS, né? Tanto para que as pessoas entendam que precisam procurar ajuda, que precisam se cuidar, que precisam... O que já é muito difícil, você, no seu dia a dia, eu falo por mim mesma, uma jovem negra que estuda e trabalha, no meu dia a dia, tirar tempo para cuidar da minha saúde, para marcar uma consulta, é muito difícil. Demanda tempo até você marcar, uma consulta, sabe? Então, são muitos problemas nisso aí. E aí eu engato na próxima pergunta, que é qual é a importância desse atendimento especializado para pessoas pretas, no que diz respeito a algumas áreas. Eu sei que algumas mais do que outras, como dermatologia e tudo mais, mas qual a importância de um atendimento especializado para as pessoas pretas? Um atendimento que é especializado, ele ajuda muito a reduzir desigualdades, né? Evitar diagnósticos que são tardios. Eu lembro, tem uma fala de doutora Kathleen, que é uma dermatologista, assim, muito famosa, que é de São Paulo, e ela fala que no período da especialização dela em dermato, ela testava os produtos, os materiais, enfim, as ferramentas, na própria pele, porque ela não tinha referência de livro. Então, como é que a gente forma pessoas, formamos médicos, formamos dentistas, formamos psicólogos, que não sabem como identificar sinais, sintomas, seja lesões de pele, ou qualquer tipo de coisa, em grande parte da população, sabe? Então, ter um atendimento especializado é para reduzir esse tipo de desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar uns passos para trás, porque tem que ser a questão da formação. Sim. Porque eu entrei na faculdade de odontologia em 2011. E aí, formei, tenho o quê? Acho que lá, 7 anos. E aí, tem um período que a gente estuda a parte de gengiva, né? De periodontia, que é o tecido que sustenta os dentes, né? Gengiva, osso, enfim. E aí, tem a descrição lá do livro, que é clássico da especialidade, que a gengiva normal é uma gengiva que tem a coloração vermelha, rosa, aspecto de casca de laranja, bem contornada, com a doença de inflamações, etc. Mas nunca fala que a gengiva saudável também pode ter pigmentação de melanina. E aí, no mesmo período, eu estudei patologia, que é doença. Tem um livro de patologias bucais, doenças bucais. Aí, tinha lá, melanose racial, característica de normalidade de melanina na gengiva. Em um livro que é de doença. E aí, chega pra prática clínica, a gente tem professores que ensinam o procedimento de peeling gengival, clareamento gengival, que é da remoção dos pigmentos de melanina da gengiva, porque pra eles, aquilo é antiestético, sendo que é uma característica de normalidade e que pode ser saudável. Conheço gente que se acompanha a Gabi de Pretas. Sim. Ela tem um sorriso maravilhoso e a gengiva dela é a gengiva clássica de uma pessoa negra retinta, porque é com melanina. Tem muita melanina na gengiva dela. E o sorriso é lindo. Os dentes são bonitos, o sorriso é bonito, o sorriso é amigável, eu já vi pessoalmente. E é aquele sorrisão, sabe? Então como é que a gente forma dentistas que vão pro mercado e aí chegam no consultório e falam olha, é antiestético essa manchinha, vamos remover essa manchinha escura? Sim. Que é de melanina? E aí depois que a gente vai educando os pacientes, a gente percebe o quanto que as pessoas negras são violentadas nesses lugares, né? Eu já fiz um post sobre isso uma vez na internet e que viralizou de uma forma assim absurda e as pessoas relatando que ouviram piadas, que falavam que era sujeira, que escovava muito a ponto de agredir a gengiva porque a mãe achava que era sujeira e ela também ficava com vergonha. Então a importância do atendimento especializado é muito desse lugar também que geralmente e aí eu não vou generalizar, né? Porque nem todo mundo tem a consciência racial, claro, e isso chega para qualquer pessoa, para as pessoas de maneiras diferentes, mas que quando você tem uma pessoa negra que é consciente, tem a consciência racial e consegue ali entender que nesse processo de formação, seja na medicina, na odontologia, onde seja, precisa ter esse olhar direcionado, a gente consegue reduzir esse tipo de violência que as pessoas acabam sofrendo, seja nas diferentes áreas. É. E até pode, se deve muito a isso o fato dos nossos dados, aí eu volto para os nossos dados, né? Que nós somos a população com os piores índices de saúde, porque isso afasta as pessoas pretas dos consultórios cada vez mais. Aí eu vou para uma situação assim, muito aleatória e pessoal. Uma dermatologista acreditou que eu tinha câncer de pele por causa de uma mancha de ferida, sabe? Uma mancha de catapora, porque ela era muito escura. E assim, até fazer a biópsia e até o resultado da biópsia foram meses traumatizantes. E a aflição, né? Sim. E assim, até eu voltar, não para ela, para ela nunca mais, até eu voltar para um outro médico, é muita coragem. Depois que ela disse não, não é, não era nada, exigiu muita coragem para não, eu preciso ir no dermatologista. Então assim, mesmo aquelas pessoas com mais consciência racial podem se perder nesse meio, porque assim, é muita violência encoberta. É, são microagressões que a gente sofre e isso começa, eu acho, no desconforto que a gente tem em às vezes conversar no consultório com uma pessoa que não se parece com a gente, que veio de uma realidade que a gente sabe que é oposta nossa, né? E que muitas vezes não vai entender o nosso dia a dia, não vai entender os processos pelos quais nós passamos. E isso é muito difícil, né? Eu acho que isso também dificulta a ida ao médico, porque assim, por exemplo, meu avô, ele tem um problema seríssimo em ir ao médico, ele odeia ir ao médico. Acho que a geração de nossos avós tem essa coisa muito forte. Acho que dos nossos pais e mães, talvez, muito mais menos do que a geração dos nossos avós, que sofreram muitas violências. Acho que com dentista é uma coisa bem comum, pessoas negras e dentistas. O histórico de mutilação é muito grande. E aí existem as pesquisas que falam, relacionam perda dentária ou perda dentária precoce com raça cor, muito por causa desse lugar, né? de ir ao dentista e a única solução ser extrair o dente. Sim. Que o famoso arrancar. E é muito desse lugar. E as histórias são traumáticas. E aí volta para a história de novo de que o mito que se existia de que pessoas negras eram mais resistentes à dor. Esse é o mito do período escravocrata. E aí você... Vendiam-se pessoas escravizadas com base na força, nos dentes, no porte físico, porque achavam que era resistente à dor. Um médico americano famoso que ficou conhecido como um percurso da ginecologia moderna era um médico que fazia procedimentos em mulheres negras escravizadas sem autorização delas para poder descobrir uma condição específica. E aí vem a questão da violência obstétrica. E aí você analisa de novo os dados. Tem uma pesquisa que se chama acordador em iniquidades raciais em pré-natal e parto que aí traz o cenário do Brasil da violência obstétrica que é mais sofrida por mulheres que são as mulheres negras que sofrem mais. Desde o pré-natal que é o período de acompanhamento da gestação que é a dificuldade de acesso ao pré-natal ou o pré-natal que é feito com maior qualidade. E aí acaba gerando alguns problemas no final da gestação. Ou os problemas que são relacionados no momento do parto. De negar se não me engano é um direito da gestante a questão do acompanhante e às vezes ser negado para mulheres negras e as complicações pós-parto. Então você vê que é tudo bem conectado. muito bem conectado. E aí a gente pode acabar citando que vai ser a pergunta seguinte sobre a questão da educação sexual que também está correlacionada a tudo isso. A nossa pergunta seguinte era exatamente sobre isso. Porque nós também somos os mais afetados quando se diz respeito a infecções sexualmente transmissíveis as ISTs. E assim a que se devem esses números? É muito sobre educação ou é muito sobre a falta de acesso a coragem de ir o tabu que tem por trás dessas doenças e a falta de coragem de encarar uma pessoa branca e ver ela o julgamento assim sabe porque na maioria nós vamos encarar pessoas brancas o tempo inteiro. Eu acho que é muito de cada coisa. É importante dizer também que existem profissionais não negros no mercado que conseguem ter um aquele acolhimento acho que a gente pode ter precisado determinar isso é importante falar mas a importância de termos profissionais negros nos lugares por conta da questão do acolhimento acho que isso a gente concorda também mas a questão das ISTs cai no lugar do estigma né de ir ao médico para fazer todo o acompanhamento de prevenção os testes e da educação também e as pessoas às vezes limitam a educação na internet né eu já fui dentista de saúde da família depois de saúde e sempre se deixava a cestinha com preservativo na recepção e as pessoas tem vergonha de chegar ali e pegar tinha gente que passava pegava e saia assim como tinha gente que parece que está pedindo para colocar a mão no poço dos pecados sabe por causa da vergonha por causa do estigma de um modo geral o número de STs principalmente sífilis eu estava conversando ontem sobre isso com o time da afro-saúde que a gente está construindo conteúdos sobre sífilis porque o número de casos é alto tem a questão mesmo da falta de educação sexual que acho que precisa estar nas escolas sabe a população que é mais jovem ela é distante desse lugar do do consultório médico para falar sobre essas coisas se a gente pensar no setor público mesmo o perfil das pessoas que vai no posto de saúde que são acompanhadas pelo médico de família pela enfermeira de família pela equipe toda dentista a maioria são mulheres jovens gestantes mulheres mais velhas que geralmente levam também os parceiros que são mais velhos os homens ali em idade adulta são os menos frequentes nos postos de saúde nos postos de saúde mas os adolescentes eles são distantes desse lugar e aí acho que é muito disso da educação e dos estigmas que tem de modo geral falando em estigma então vamos aproveitar deixa para falar sobre o novembro negro porque nós estamos agora novembro azul é o novembro negro novembro azul perdão novembro azul que é sobre o câncer de próstata e a gente estava pesquisando ali e é 60% acontece mais 60% mais vezes em homens negros do que em homens brancos aí a gente pergunta existem muitos fatores que levam homens no geral para longe do consultório médico entre eles a gente tem o machismo estrutural que eles não podem ser frágeis eles não podem ficar doentes mas entre homens negros isso é um fator ainda pior principalmente se a gente entrar em favelas em comunidades e esses dados são alarmantes porque cada vez mais eles estão se afastando do consultório médico e aí entra o exame de próstata que é o maior com certeza o maior tabu entre os homens eles não conversam sobre isso e aqui na Bahia a gente tem dois tipos de homens os que não conversam e os que só conversam sexualizando o exame fazendo um deboche isso é sempre o lá ele que assim é incrível no nosso contexto mas às vezes a gente precisa maneirar nessas para não criar um tabu na cabeça dos outros então vamos falar sobre esse novembro azul e como trazer os homens mais para perto dos o novembro azul eu acho que aos poucos ele está se remodelando para não ser somente sobre câncer de próstata sabe mas saúde do homem como um todo até para quebrar esses tabus de homens e terapia homens e prevenção em relação a questão racial acho que a gente já bateu aqui que é semelhante a outros contextos é o diagnóstico tardio acaba sendo uma questão bem importante né mas aí a gente precisa fazer uma outra análise que é para além do estigma e do machismo é que geralmente os serviços de saúde eles não estão construídos e moldados para que a população trabalhadora acesse então se a gente pensar o trabalhador brasileiro tanto homem quanto mulher né podem ser chefes de família mas no caso do homem o horário que a unidade funciona o ter 17 pensando na grande massa é o horário que a galera precisa já estar trabalhando né e aí se você pensar quais são os trabalhos que os homens negros ocupam nossa grande maioria são os trabalhos dos serviços que começam antes do horário comercial às vezes os motoristas de ônibus os motoristas de Uber que rodam de madrugada é pessoal indústria enfim então tem esse acho que esse quesito é um fator importante também que distancia os homens do e as muitas mulheres também né que agora são chefes de família é importante dizer isso mas já que a gente está falando da saúde masculina acho que esse fator acaba distanciando muito que os serviços sei lá a gente vê muito mutirão de saúde que eu não concordo com a estratégia mutirão né enfim não concordo com a estratégia mutirão mas se você olha na televisão os mutirões de saúde do homem é um homem muito mais velho que já não trabalha tem a questão da idade eu acho que para o exame né mas se a gente pensar a saúde masculina como um todo né para além da questão da próstata são os homens mais velhos que vão para o mutirão mas são homens que provavelmente já tem uma condição crônica ali já tem hipertensão já tem diabetes tal de acompanhamento aí precisa fazer alguma outra coisa mas o homem adulto da faixa etária ali do período que ele trabalha ele não está naquele mutirão porque também aquele mutirão é um horário que ele não pode trabalhar e é associado ao fator do machismo estava estava quando passou o mutirão eu estava com o Igor que é meu sócio e aí ele falou você já reparou que nesses mutirões de saúde do homem geralmente tem uma mulher acompanhando mas quando é mutirão de saúde da mulher o homem nunca está e tem aquela coisa de que a mulher seja a esposa seja a mãe a irmã que seja tem que fazer aquele papel da babá do homem de pegar na mão ou às vezes de ter que ir pegar a ficha para poder ele ser atendido então são várias coisinhas sabe então eu acho que o conceito de novembro azul está mudando um pouquinho para que até essas barreiras de você é responsável pela sua saúde levante e vá sabe auto-estabilização não é só proxa é saúde mental é doenças crônicas enfim ISTs outras coisas e assim eu queria fazer outra pergunta relacionada já a sua experiência em relação ao afro-saúde a gente sabe que vocês pensam muito na telemedicina vocês tem uma plataforma de telemedicina e que nem todas as especialidades estão lá mas nas especialidades que vocês têm qual é o perfil das pessoas que buscam um atendimento na plataforma e como é que vocês têm se vocês têm buscado ampliar esse perfil de pessoas e como isso tem funcionado para vocês o perfil na sua grande maioria sempre foi de mulheres é bem traduzindo muito o mercado e muita conversa que a gente já teve aqui o interessante é que a faixa etária a gente mas de modo geral de faixa etária a gente consegue pegar pessoas jovens principalmente para terapia que geralmente são os pais que pagam enfim ou pessoas que são mais jovens e já tem a consciência da importância da terapia na faixa ali vinte e poucos assim como temos pacientes que são ali trinta e poucos a faixa que é vinte e cinco trinta e cinco anos melhorando as quarenta mas a grande maioria são mulheres mas frequentemente temos pessoas de gênero masculino também buscando os atendimentos a grande maioria dos atendimentos feitos são de saúde mental isso acaba passando na frente tanto na psicologia quanto na psiquiatria e aí a gente consegue ver o número de homens e mulheres também e aí a gente está tentando ampliar esse escopo porque também tem a questão da do entendimento da telemedicina telemedicina não, falar teleatendimento não é atendimento remoto porque aí inclui psicologia nutrição outras coisas a telemedicina a medicina com médicos consegue rodar muito bem em parte de saúde mental consultas ali com clínico geral com ginecologista é um primeiro atendimento mas para o nosso público é outra especialidade as pessoas ainda tem dificuldade em visualizar que o remoto pode ser o início de um atendimento uma porta de entrada sabe então tem essa questão também mas em saúde mental em nutrição vem rodando de maneira bem frequente e está sendo bem interessante acho que pelo fato de a gente ter teleatendimento 95% do atendimento da saúde foram à distância é isso dita muita coisa mas a importância de encurtar distâncias também que a gente vê frequentemente pelo nosso painel que temos pacientes que não são necessariamente de capitais fazendo terapia mas encontra um profissional que não necessariamente é da capital do estado que mora mais de um outro estado então tem na escolha do profissional tem muito fator identificação fator preço acho que são os dois assim e a foto a imagem e a própria descrição do profissional tem profissional que fala que trabalha com relações raciais e sexualidade então consegue abraçar muito bem um homem ou uma mulher LGBT que é PN+, ou uma pessoa nominada ou pessoa trans enfim que seja tem psicólogos que trabalham com questões de gordofobia temos psicólogos que são PCDs então tem esses detalhes que acabam sendo que são os diferenciais da afrosaúde na verdade porque são profissionais que são mais atentos especialistas e sensíveis a essas questões que no geral o mercado de saúde não tem atenção mas são esses fatores de escolha que os pacientes levam em consideração você citou um fator importante que eu acho que seria legal a gente falar também sobre essa questão da interseccionalidade e aí você citou pacientes PCDs e pacientes LGBTQIA+, e é muito interessante pensar que se as pessoas negras sendo elas no dado mais recente 57% da população e já estão segregados de alguma forma do acesso à saúde estão nos piores índices eu imagino que para as pessoas com deficiência e para pessoas do grupo LGBTQIA+, também deva ser pior no caso deva ser uma segregação ainda pior um medo ainda maior então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso tem essas questões também se a gente pensar em PCD por exemplo o fato de ter nem todo mundo consegue ter acesso ao atendimento online e a depender do tipo de deficiência que a pessoa tenha possua o atendimento remoto talvez não funcione mas aí você vai para os espaços físicos e para muitas pessoas tem a barreira física também da sensibilidade a gente a gente teve oportunidade de trabalhar com um projeto de saúde mental que a gente trabalhou com o PCD onde a gente se esbarrou na assistência social a gente oferecia grupos terapêuticos terapia individual para membros de um coletivo de pessoas negras com deficiência só que aí os assuntos que emergiam caíam em falta de trabalho em fome em falta de dinheiro coisas que o psicólogo além do projeto não conseguia resolver e observem que às vezes você tem dificuldade em encontrar dados sobre esse público ou esses recortezinhos pessoas negras PCD pessoas negras LGBTQIA então onde é que elas estão se a gente nem tem os dados dessas pessoas e aí se você pensa na saúde se as questões de saúde da população negra já são difíceis de serem abordadas nas faculdades nos cursos para que seja implementada as estratégias na prática e aí imagine dos outros públicos porque as políticas do SUS por exemplo elas foram feitas para serem transversais não é saúde do homem mas é saúde do homem e aí eu recorto com a raça ou enfim LGBT foi feita para elas conversarem entre si e nas abordagens profissionais e as equipes terem esse olhar mais holístico mais ampliado para os usuários dos pacientes então acaba sendo difícil uma pessoa no comparativo geral para a pessoa negra LGBT ela tem sofre diversas barreiras que uma pessoa branca LGBT aí não tem sabe essa questão dos acessos dos lugares exato você falou sobre o atendimento psicológico né e assim deve ser uma situação assim revigorante você ir para um atendimento psicológico encontrar uma pessoa parecida com você deve já derrubar muitas barreiras eu acho na verdade que a gente já entra em consultórios esperando um modelo de pessoa específico e já entra bloqueado já entra assim com o coração fechado mas quando a gente encontra essas pessoas parecidas a gente acaba ficando mais aberto para falar sobre as nossas dores sobre as nossas vivências para o atendimento psicológico isso é muito importante acho que é isso que entra no que tudo dá para perguntar exato antes da pergunta eu vou até citar uma situação que aconteceu comigo porque eu fazia terapia online e aconteceu que você citou eu a minha terapeuta se me engano ela era de Goiânia né então era um recorte muito diferente do meu nordestina baiana uma mulher negra e ela era uma mulher branca né e que em algum momento entre a terceira e quarta consulta eu comecei a perceber que eu estava deixando de citar assuntos importantes na terapia porque eu não me sentia confortável com ela porque eu não via tipo assim eu não entendia que ela poderia compreender o que eu estava falando sim não importasse o quanto ela tivesse estudado sobre antirracismo ou qualquer coisa do tipo quando você fala de uma vivência muito específica sobre as micro violências que a gente vive no dia a dia não há uma forma certa dessa pessoa conseguir entender dessa pessoa conseguir te ajudar porque ela não passa por isso não é igual e isso me afastou da terapia que é comum pra maioria das pessoas negras é e aí quando você para pra pensar como eu citei dessas pessoas de outros grupos minoritários também não só eu já sou de dois grupos minoritários uma mulher negra mas aí você pensa uma mulher negra LGBT uma mulher negra com deficiência isso fica ainda mais distante é ainda mais difícil e aí eu queria que você comentasse você já falou muito mas sobre a importância de um atendimento psicológico racializado de alguma forma é bem pra tocar nesses lugares né porque talvez o que mais estivesse te aflingindo foram as coisas que você não podia falar pra psicóloga e aí você tava ali ainda só conversando com ela coisas que talvez não fizessem sentido né então não tava pautando o que deveria ser pautado então acho que essa é a questão da comunicação tem muitas pesquisas infelizmente o Brasil produz pouca pesquisa que tem a abordagem de saúde e diversidade sabe sim e aí tem muitas informações dos Estados Unidos que vem que falam muito sobre a importância da diversidade na saúde mas com dados e aí tem uma que eu não lembro se é de Stanford que fala que quando esse atendimento ele é tem esse match né do semelhante a comunicação ela é muito mais fluida que até inclusive quando é pra passar qualquer tipo de tratamento de os pacientes aderem mais ao tratamento porque é alguém que se parece com ele não somente por isso mas também porque provavelmente utilizou uma linguagem que o paciente entende conseguiu abordar questões mais sensíveis de uma maneira mais sem ser agressivo ou praticar nenhum tipo de violência então é muito nesse lugar da comunicação mesmo e do conforto pra poder falar de fato o que você a queixa né acho que não só na psicologia mas em qualquer outro tipo de situação assim no geral antes da gente finalizar eu queria ouvir um pouquinho de você porque em 2020 você tava na Forbes Under 30 e eu achei incrível eu pensei eu quero ser igual a ele não na medicina não na medicina mas eu quero ser como ele quando eu crescer e entender como foi pra você sair da caixinha de eu sou um cirurgião dentista e eu não quero só ter um consultório ou atender no SUS eu quero fazer um projeto maior do que isso como foi a criação do Afro Saúde como foi que esse projeto nasceu é a hoje a gente é uma empresa de tecnologia né é uma startup é a Reftec surgiu por causa de um caso de racismo num consultório odontológico na verdade né e era um período também que eu não já sabia que eu não queria tanto ficar no consultório eu tava no mestrado lá na faculdade de medicina já tinha feito residência em saúde pública já tinha trabalhado no SUS também por um tempo que eu gosto muito do SUS mas sempre fui muito incomodado de ficar fazendo a mesma coisa e a ideia do consultório era algo que me aflingia porque era o mesmo lugar quatro paredes todos os dias então eu não queria e empreender é uma coisa assim que é uma uma montanha russa né é uma maluquice mas é bom mas veio muito desse caso do da discriminação que aconteceu no consultório odontológico eu não sabia nada sobre negócios e Igor que é meu sócio e que também é meu companheiro já há sete anos ele já tinha também a vontade de empreender em ter um negócio né então quando eu tive aí levei a ideia assim por conta do caso que aconteceu com uma paciente de uma colega dentista conhecida ele falou ó a gente pode transformar isso em um negócio e ser de impacto social né é de impacto social porque a gente trabalha com geração de renda para os profissionais reduzir desigualdade todo esse discurso aqui que a gente já já falou mas é uma empresa é uma startup então ele que veio mais com essa ideia de transformar em um negócio aí eu fui buscar aprender sobre empreendedorismo e aí a gente veio maturando a ideia para ir organizando a empresa pensar em mercado quais são as soluções tudo isso aí hoje a Afro Saúde além de ter a plataforma onde pessoas físicas né podem lá acessar e buscar o serviço dos profissionais a gente tem o nosso serviço que é para empresas que é com foco em saúde mental de grupos de diversidade que é para trazer toda essa abordagem que a gente falou aqui de inclusão e da oferta diferenciada para as empresas que ofertam qualquer tipo de programa de benefício para as empresas e aí volta para a questão do SUS porque aí a gente está com um edital da FAPESB construindo a solução que a gente quer implementar nos postos de saúde né que é que é automatizar e melhorar essa informação dos tipos das ofertas que são dos serviços que tem em UBS e Unidade de Saúde da Família e aí acaba sendo a Afro Saúde tendo essas três frentes né de trabalhar com pessoas físicas com empresas e tentar soluções para o SUS também aí a gente acaba fazendo tudo isso atualmente algumas coisas estão finalizando outras coisas novas estão chegando mas partiu desse desconforto mesmo de não querer ficar preso na caixinha Igor também que é jornalista não queria mais trabalhar na área que já tinha um tempo trabalhando aí a gente juntou as partidas dos dois não tem só a gente tem é gente de tecnologia tem gente de comunicação tem todo um time por trás que fazem a Afro Saúde acontecer vem muito a gente mas nós somos quase dez pessoas que movimentam tudo que faz Afro Saúde sabe cara que legal tipo porque eu nunca teria pensado em algo desse tipo quanto mais quanto mais longe tiver a sua cabeça mais absurdo e irado é exato é muito legal e assim o fato de vocês dois serem pessoas pretas serem pessoas que criaram tiveram toda essa ideia e apesar de ser uma empresa vocês estarem muito focados também na questão social é muito importante muito importante para que outras pessoas também se espelhem nisso mais cedo você comentou sobre a questão da formação e que é importante falar que não há apenas pessoas brancas fazendo cursos da área de saúde e é verdade mas que isso incentive outros jovens negros a pensar nisso também pensar em soluções porque acontece que às vezes a gente rejeita a ideia logo de início por não se ver nesses espaços sim né então eu sou da Ufiba eu sei que lá tem muita gente branca eu também estou na Ufiba na minha doutora tem muita gente branca e se você não se vê pertencente talvez você entre e desista sim acontece muito né acontece muito então é importante ver pessoas como vocês e parabéns pelo trabalho de verdade e assim além de pensar soluções particulares pensar em soluções para o SUS porque assim o SUS talvez seja o maior ouro que a gente tem aqui no Brasil para a grande massa assim para manter o nosso povo vivo e aí quando você não só pensa em empresas particulares em soluções para empresas particulares em soluções privadas mas também pensa em vamos tentar de alguma forma segurar isso aqui um pouco mais porque assim o SUS é atacado o tempo inteiro mais do que pensar em soluções o povo está sempre pensando em como atacar o SUS porque o SUS não é bom o suficiente mas assim a gente tem então ao invés de fazer de atacar vamos pensar em como e revigorando porque começar um outro SUS do zero é impossível eu duvido que o Brasil consiga se desmontar esse SUS desmontar um outro então essa é a coisa que a gente precisa segurar com unhas e dentes para manter de qualquer jeito eu estava em Estados Unidos esse ano e aí estava lá eles deram a vacina estavam dando a vacina da M-Pox da M-Pox e em alguns lugares você tinha que passar pela consulta médica pagar a consulta médica para pegar uma espécie de autorização para tomar a vacina aí depois que surgiu uma ação assim de rua aí eu fui lá e tomei a vacina de graça mas imagine esse lugar de você ter que ir passar por uma consulta e que antes de poder tomar a vacina sendo que aqui tem a campanha de vacinação né e para além das campanhas os postos de saúde estão lá com as vacinas do calendário e mesmo assim as pessoas não estão indo cumprir o básico mas a gente tem gratuito basta tirar um tempo e aí tem países que você precisa tem toda uma burocracia para você tomar uma vacina gratuita ou você tem que pagar para tomar uma vacina né e aí você pensa também nos outros medicamentos de HIV de diabetes de hipertensão que aqui são oferecidos gratuitamente e tem lugares outros países que você tem que pagar esses medicamentos caros aí imagina uma pessoa super fragilizada depois de uma situação traumatizante vai tomar um coquetel antirrábico antirrábico assim mesmo e aí tem ainda que passa por toda uma burocracia e aí assim essas burocracias devem milhões de entrevistas para saber como aconteceu aí você tem que recontar uma história o tempo inteiro quando aqui e pagar por isso no final e é caro é muito caro assim é isso eu sempre termino essas entrevistas e sempre tem o que falar porque assim Jesus é sempre muito bom mas obrigada Arthur pela sua presença a gente agradece muito foi muito bom acho que o debate esclareceu muita coisa para muita gente e eu acho que todo mundo que estiver assistindo vai se identificar um pouquinho com o que a gente falou e que vocês repensem galera procurem um médico tá não são médicos outros profissionais se vacinem procuram um capitão américa vocês não são heróis vocês são nosso povo e a gente tem que sobreviver então por favor procurem os médicos e assim muito obrigada Arthur só precisa ser magnífica muito obrigada Dudinha por ser minha parceira nessas experiências de novembro negro obrigada novembro negro por possibilidade que a gente esteja aqui conversando sobre as coisas incríveis exato obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui e esse é o último material do papo preto né nosso último quer dizer a gente pode lutar por isso assim para ver se a gente continua nós temos muita arte aqui no BN não é é então mesmo assim sigam a gente acompanhem as nossas redes sociais sigam o Afro Saúde o Afro Saúde tá procurem médicos se cuidem se tratem é isso beijos e até a próxima a próxima Tchau, tchau.